Teaser Trailer de Death Note foi... É... Sei lá... Acho que... Talvez... Talvez... Ainda acho que deveria ser uma série, não um filme... Mas... É... Sei lá... Então, o maluco acabou de sair o Teaser Trailer de Death Note e vamos dar uma olhadinha nele, mano... De um pouquinho em pouquinho, em algumas partes interessantes que eu achei. Aqui a primeira cena... A primeira cena seria Death Note caindo do céu, clássico e tal, ele cai meio que do nada nos pés do nosso protagonista. Eu acho interessante uma coisa, você vê logo de cara na próxima cena que mostraria o nosso personagem... Há uma diferença entre o japonês e a adaptação da Netflix, que seria, lógico, na caracterização. Eu não queria, lógico, que fosse um japonês mesmo, não é preciso isso. Mas dá pra ver que o personagem é um pouco diferente pelo jeito que ele se veste, o modo que ele olha pra coisa. Pelo menos eu percebi isso, onde você vê um Light Yagami lá no original, onde ele parece ser um estudante que ele dá o gás, entendeu? Ele é certo, ele é correto e você entra dentro da parada dele matar as pessoas e seguir com a justiça dele porque você realmente acha que ele tá fazendo alguma coisa boa. Aqui, nesse cara, eu vejo simplesmente um maluco rebelde que... Ah, o sistema não funciona, vamos destruir o sistema. E ele basicamente é um vilão. Ele não tem como entrar naquela parte do Kira, em que você tem uma parte que fica do lado do Kira, porque você acha que ele realmente tá fazendo alguma coisa boa. Aqui, só pela aparência do maluco, você vê que não. Tomara que o personagem dele, ao decorrer do filme, me prove o contrário, em que, nossa, mano, o cara realmente, entendeu, vende a parada dele querer ajudar a humanidade, essas coisas. Mas fora isso, mano, parece que ele simplesmente é aquele cara revoltado que, ah, o sistema oprime e vou fazer isso com minhas próprias mãos, whatever, e é isso aí. Imagem da maçã, do Riku e tal, em que tem uma coisa por trás, entendeu, dele mesmo. E uma das coisas que talvez me preocupe bastante nesse filme é como o Riku vai ser representado. Tem uma parte no trailer que mostra um pouquinho, uma silhueta do que ele seria... Eu acho que a modificação não tenha sido muito grande, porque não tem aonde mudar, não tem por que mudar, entendeu, Porque já é o design mesmo do personagem, e se encaixa bastante no que a própria história se propõe. Então, eu acho que é interessante, não há, não tem mudança nenhuma no Riku, pelo amor de Deus, não mude esse cara não, porra, não. Aqui nós temos as cheerleaders, garotas fazendo coisas, e, bem, é isso, é só pra dizer, eu acho que, bem, ó, Ó, o América aqui, americano, europeu, a parada aqui não é japonesa, entendeu, só, sei lá, é meio aleatório. Talvez essa daí seja a Missa, não sei. Tem uma garota que aparece no teaser também, que meio que se agarra com o Light e tal, Talvez seja a Missa, ou talvez seja a outra garota e tal, que gosta dele, né, tem isso também. Aqui, o L, que seria, entendeu, o ator que vai interpretar o L nessa interação da Netflix de Death Note, Que, ele é negro, se você não sabia, ele é. Agora, eu acho completamente maluco você mudar, assim, a etnia do personagem do nada, Só porque, bem, precisa de um personagem negro aqui, eu acho, então a gente precisa botar ele. É basicamente o Tolkien de South Park, entendeu, precisa de um personagem negro, Então, vamos botar ele aqui. Agora, tomara que o ator consiga tirar esse tipo de coisa da minha mente, Com a sua interpretação do personagem, a sua própria pegada do personagem, Porque, querendo ou não, eu não gostaria muito que fosse exatamente que nem o L. Ele tem que ter a presença do L, mas ele também tem que dar os pedacinhos próprios do próprio ator pro personagem, entendeu? Até porque, se você olhar em diversas adaptações de Death Note, cada um dos L's, eles são diferentes no seu próprio mérito. São o L, ainda dá pra ver a essência do personagem lá, mas cada um dos atores e também do roteiro, Ele tem uma modificada ali pra poder encaixar juntamente com a história como um todo. Light começando a escrever no Death Note, outra das coisas que realmente me incomoda bastante em adaptações live action de Death Note, É que eles não conseguem dar aquele efeito de escrita. Eu não tô dizendo pra ele... Entendeu? Não, não é isso. O negócio é que poderia fazer uma maneira mais interessante, em vez de só... Morreu. Pra você ver a passagem do personagem, como ele muda. Por exemplo, o Kira, quando tá com o Death Note escrevendo, você vê na expressão do rosto, Você vê na maneira que ele escreve, entendeu? Vê como ele muda, como o poder muda ele. Então, seria alguma coisa interessante pra você passar, Que aqui talvez não seja o que o filme proponha. Sei lá. Poderia ser bom, se fizesse isso. Tomara que faça, duvido muito. Primeiras pessoas morrendo, pulando aleatoriamente. Também outras cenas de morte aparecem e tal, que eu vou passar logo em seguida. Que seria basicamente ele testando as coisas do Death Note. Clássico Death Note. Se você já assistiu o anime, o mangá, ou viu os filmes, Você já sabe mais ou menos como a história vai se desenrolar. O negócio mesmo que vai ser é como as nuances, como das diferenças vão realmente pagar. Se vão ser boas ou vão ser ruins. E essa cena aqui, bastante interessante, que seria Justice of Kira. O lugar totalmente banhado de sangue e tal. Em que basicamente seria o Light brincando com a parada de mandar uma mensagem. Se ele pode, como ele consegue, esse tipo de coisa. Eu acho que é uma história bem complexa pra você colocar só em um filme. Então, eu espero uma continuação. Logo de cara, já tô dizendo uma continuação. Por isso que eu queria que fosse uma série, não um filme. E aqui, a fotinha do Riku. Só que meio que fora de foco e tal. Talvez você possa notar que não tem realmente muita diferença. Certo que sim, tá fora de foco. Mas, mesmo fora de foco, dá pra ver que não tem modificação nenhuma no personagem como um todo. Se ele aparecer burro, aí realmente a gente vai ver e poder entender se eles mudaram ou não mudaram. A única coisa que eu acho que a galera não pode mudar em Death Note é o Riku. Não pode. Não. Ei. Não. E aqui nós temos a fotinha dele drogado, cara. Porque ele parece um drogado. Sério. Aqui talvez seja um pouquinho mais na frente. Ou quando as coisas já estão acontecendo e tal. E nós vemos um Light um pouco mais batido, sabe? E ele já passou por algumas coisas. Então, de novo, cara. É como se fosse um personagem muito diferente. O Light, pra mim, ele não chega nessa parte assim de ficar, tipo, todo fudido. Ele pode estar desesperado numa situação de merda. Mas, mesmo assim, ele ainda bota a fachada de... Tá tudo bem, cara. Eu sou melhor. Eu sou demais. E a gente vai conseguir. E, bem, mano. Eu acho que é isso aí. Não esqueça de ficar nesses dois vídeos aqui. Pra lugares desconhecidos, encontrar e tudo mais. Não esqueça de comentar aqui embaixo também. O que você achou do trailer. Se foi bom ou se foi ruim. Teaser trailer, né? Porque não foi um trailer de verdade. Com o trailer sair. Oh, vai ser foda. Dia 25 de agosto, se não me engano. Tem Death Note. Eu vou assistir. Fazer vídeo e tudo mais. Vamos tacar o pau nessa merda aqui. Ou... Vamos dizer que é o melhor filme do mundo. Vou lá. Ou pode ser mais ou menos também. Então, sei lá. É tudo muito relativo. Relativo. Entendeu? Mente aberta também, né? Porque a gente pode só criticar as coisas. Também se inscreve no canal. E site Multiverso.